novamente Moreira de volta com o Sekiro último vídeo temos aquele rush doido lá no vilarejo Nibu, pegamos mais uma semente de cabaço que vamos entregar para a Ema, pronto agora estamos com nove, falta só uma, vamos falar aqui com o Kuro não sei se tem alguma coisa para pegar de informação, não tem, e se não me falam em memória eu fiquei com mais quatro sementes de caba, quatro contas de oração tá aqui ó pronto, já vou aprimorar atributos físicos novamente sexta é a conta de oração, seis vezes quatro, vinte e quatro, faltam dezesseis e a chuva volta e o barulho vai voltar para o vídeo, é foda, não tem o que fazer né galera, pipoca, pior que esse barulho todo é água cair em cima do carro e vamos lá, assim tem um boss que eu ia esquecendo, mas ainda bem que ficou ele para agora, porque ele é chato pra caralho, geralmente eu morro muito nele que é lá na propriedade irata, que eu estou com ataque quatro, vitalidade dezesseis, pode ser que ele fique um pouquinho mais fácil até quando cheguei aqui, falei que iria enfrentá-lo só depois, porque não é brincadeira não, bicha é vida louca mesmo, irmão chegamos aqui na câmara de audiência e é um boss, sim você pode até finalizar sem matá-lo mas tem um pequeno detalhe, tem um troféu que você tem que matar todos os boss do jogo então acho que eu vou dificilmente matar ele de primeiro, mas vou jogar o nosso sub de água aqui já lembrando que aí são as lembranças do lobo, lembranças do Sekiro E aí não é e Bora, senhora borboleta, ver se... Não é muito, fala de pipoca, meu irmão. Eita, a velha que é briga, hein? O negócio é você não deixar ela descansar. O negócio é você não deixar ela descansar. Não sei, cadê a velha? Oi? Vai ficar nessa putaria mesmo? Fala de... Fala de... Fala de... Fala de... Vamos lá. 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 Eu tenho duas saídas aqui. Ou você chega no meio delas e usa uma semente de lucidez ou você fica rodando até desaparecer. Vamos lá. 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 Guarda eu sei lá. Actuando do caralho. Olha essa. Cutsc espinha. Explica muita coisa sobre as ressurreições do Sekiro. 3 anos atrás. Ele matou a senhora borboleta Alguém o matou na covardia Aqui nós só vamos descobrir quem é essa pessoa que traiu ele ai No final do jogo Ah 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 Certo Ah E foi nesse momento que o Loh passou a ter o poder do sangue do dragão. Três anos antes dos acontecimentos do jogo. A gente não tem a ver, porque o que você vê é? O Loh Radão. Loh Radão. Você disse. Digo. Como é? Você é um fogo. Tu é uma guerra. É o campo que você quiser jogar um arroz. Isso é. Mas esse é as gangas. É isso aí. Tem alguma prótese, não, já botei todos, tem 9 né, falta uma Melhoras Não dá pra fazer aqui, eu quero Pronto, completadas as memórias da propriedade irata Do lobo Com a memória da senhora borboleta, vou aprimorar meu ataque pra 5 Pronto Ah, tô com 3 pontos de habilidade aqui Pra gastar Vou adquirir essa aqui pra poder liberar as outras Eu nem uso, mas, tô aí Show de bola Grana eu quase não tenho, então, deixe sem medo Matamos a senhora borboleta, o que aqui nós vamos fazer agora, vamos lá moreira Podemos explorar a vilarejo Mibu Vou explorar de trás pra frente Dá uma vantagem, que às vezes você pega muito inimigo desapercebido O cara tá lá, dando bobeira Chega lá e pá Cheguei, otário O bichinho me viu Essas tiazinhas são perigosas, viu Pense novas velhinhas perigosas Confete divino, muito bom Pronto, então, que lucina Com qual ninjutsu eu tô Vou botar o da marionete Vou botar o da marionete Vou botar ele aqui Pra me ajudar Aí já revela um inimigozinho lá em cima Olha aí, o que que tem ali, garoto Consegui no marionetezinho aqui, ó Vai ferrar com os caras Pronto, isso, eu fico livre pra pegar os itens Pronto, isso, eu fico livre pra pegar os itens Vendo que a marionete dura tão pouco tempo Aí, 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 aí Aí, aí, aí Peguei todos os itens dali, se quiser nem precisa enfrentar o outro grandão Ele ta bolado Ali foi onde eu peguei a semente de cabaça Bicho insistente velho O grandão aqui foi um bom trabalho viu, regaçou com muita gente Eu só quero o item, vou pegar o item Não, peguei A puta que pariu agora O grandão ali ta voltando Os caras tão putos porque eu peguei o item e esse cara na merda Eu não to mais conseguindo subir naquela caceta Aqui tem o que? Tem item ali também Ah to aqui, vou matar o grandão Da uma XPzinha boa, da um itemzinha legal Ah, é assim que a vida é Tá, como é que eu chego ali velho Ah, tá aqui garoto Sucato de adamantino Vamos lá, bora continuar Eu perdi um pouco de HP mas Esse tanto que eu perdi aqui se eu fizer uma execução Eu recupero Eu recupero Peraí, peraí 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 Não macha esses inimigos, segura você no chato Saco É por isso que esse lugar é chato, velho. Os caras me viram já. Tô nem vendo isso aqui não, eu vou pegar os itens mesmo, vai jogar pedra em mim, é. Ah, eu tô pegando o outro ali. Ah. 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 Com umzinha pra cima do negro Vamos lá, quero subir naquela casa ali Vamos lá Bichão NPC, só Vamos lá O que é isso? Hã? O que é o Miakobito? É aquele doidão Que a gente encontro acho que no outro vídeo Como é que eu saio daqui? Tem alguma coisa aqui dentro para me matar? Tem não Tem um punhado de cinzas E Só entrei aqui por isso Foda em E ai mas tem item aqui É rapaz lentamente acabou os itens Olha o malzinho do Chuck É doido é mesmo velho Tem um item ali Moreira Deixa eu passar Os peixes daqui são vida louca velho Aparentemente os bichos aqui não morrem Pelo que eu entendi É a água Essas aqui devem ser as águas Rejuvenescedoras Que faz tempo que o pessoal fala Que faz tempo que o pessoal fala Remédio de contato Punhado de cinzas Capulhado da montinha Pai de resina de pinheiro Vixe! Não sei que esse povo apareceu Vai ficar ai então Fui Só girando e pegamos eles Bicho demais Vixe! Essa moneda estava onde? Que eu não vi Pronto Voltei pro começo do vilarejo Ou seja Explorei tudo Peguei todos os itens Então vamos ver aqui 28 minutos de vídeo galerinha Então vamos ficar por aqui mesmo Não completar muita conversa Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu dá o seu like e se inscreve no canal Valeu, falou e até a próxima